Sabe aquela censura escrota que todo mundo reclama? Cigarras que viram pirulitos, armas que viram disparadores de águas na cor radioativa. Horrível não, mas acontece que alguns países não utilizam esse filtro. E o que acontece? Alguns mangás acabam banidos. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo 5 mangás que foram proibidos ao redor do mundo. Mas antes de eu falar, é lógico. É novo no canal, se inscreve, já inscrito, manda um like. Então as censuras de mangás e animes são frequentemente criticadas pelos fãs. Ninguém gosta, claro, de alterações no material original. Mas algumas vezes essas etapas são puladas e as séries são simplesmente banidas. Proibidas de serem vendidas ou comercializadas em determinado país. E esse tipo de proibição acontece em todos os lugares, inclusive no próprio Japão. Então o primeiro mangá que eu vou falar se chama Welcome to Sugar Pot. Ele foi banido no Japão. Meu, pro mangá ser banido no Japão, tem que ser embaçado. E esse mangá picante de usupon foi um dos primeiros a serem removidos. Após a aprovação de uma lei municipal em Tóquio que visava o crescimento saudável dos jovens. E esse mangá foi considerado uma publicação prejudicial. Outros trabalhos que foram alvos dessa lei. Um mangá chamado Okusama Washogakusei. Que literalmente traduzido é, minha esposa é uma estudante do ensino fundamental. Meu Deus do céu também. Olha o nome do mangá, imagina a história. Um outro mangá proibido, um mangá incestuoso chamado Akisora. Esses dois últimos inclusive pararam de serem impressos depois que a lei foi aprovada. O segundo mangá proibido foi Dragon Ball. Exatamente, vocês não ouviram errado. Dragon Ball foi proibido em uma escola pública em Maryland. Um membro do conselho do município conseguiu retirar o mangá dos estudantes do ensino fundamental e médio de todas as escolas de Maryland em 2009. Sobre o argumento que a obra tinha conteúdo sexual. Especialmente cenas envolvendo nudez, contato sexual entre crianças e insinuações entre crianças e adultas. Provavelmente seja aquela parte da Buma com Goku lá no começo da série do primeiro Dragon Ball. E em 1999 um pai descreveu o mangá de Dragon Ball Z que ele havia comprado. E ele disse que aquilo era um pornô leve. Ele escreveu o mangá, um pai descreveu o mangá como um pornô leve. Em seguida toda a série foi removida de todas as lojas dos Estados Unidos. Exatamente, olha só o que aconteceu com Dragon Ball hein. Mais um mangá que foi banido no Japão, dessa vez nas escolas japonesas. Eu estou falando de gen pés descalços. Antigamente nas escolas utilizavam mangás para mostrar aos alunos como a guerra afetou todo o Japão e todos os países vizinhos. E foi com esse propósito que o criador Keiji Nakazawa resolveu criar uma história contando a sua própria experiência de vivência lá durante o período da Segunda Guerra Mundial. Afinal ele foi um sobrevivente de Hiroshima. Porém acabou que as escolas removeram todas as cópias de gen pés descalços. Porque aparentemente faziam menção a violência e palavras chulas contra as pessoas pobres. Há suspeitas que essas medidas foram adotadas por motivos nacionalistas. Incluindo a própria cidade de Hiroshima foi obrigada a retirar esse mangá das escolas. Esquisito né? Muito estranho e muito mal contado essa história. O quarto mangá foi banido na China e eu estou falando de Death Note. O governo de Pequim classificou o mangá de Light Shagami como sendo uma publicação assustadora e ilegal. E emitiu o banimento de Death Note e mais algumas obras de terror sob a justificativa de proteger a saúde mental e física de todos os estudantes. Então se você leu Death Note, cuidado com a sua saúde mental. E o mangá ganhou muita atenção após cópias do caderno serem produzidas em massa. Outras réplicas desse caderno foram achadas nos Estados Unidos, no México. Inclusive no México também teve um pai que tentou banir essa obra das escolas de todo o país. E até mesmo famílias russas. Até na Rússia lá que só tem maluco, só tem doidão, quiseram banir Death Note. Por último, esse sim é um mangá muito pesado. Esse é bem pesado. Isso eu não recomendo que você leia porque você pode até entrar em choque. É um mangá que foi banido na Arábia Saudita e eu estou falando do mangá de Pokémon. Cara, mandaram banir Pokémon, você acredita? Essa série foi totalmente banida em 2001 lá na Arábia Saudita. Depois que uma autoridade religiosa emitiu um comunicado. Que é um pronunciamento legal feito por um especialista religioso. Contra a franquia dizendo que ela promovia a jogatina e continha símbolos religiosos. A proibição se deu no momento em que o mundo todo estava naquela febre de Pokémon. Isso aí me lembrou quando eu jogava Magic lá. Jogava nos jogos de cards, card games, né? Que falavam que era coisa do demônio, RPG era coisa do demônio, videogame era coisa do demônio. Tudo é coisa do demônio. Inclusive o Pokémon acabou virando coisa do demônio também. Então é isso, galera. São cinco mangás que foram banidos em todo o mundo. Aqui no Brasil eu acredito que não tivemos nenhuma censura ainda em HQs e em mangás. Talvez alguma coisa de quadrinho lá na época da ditadura. Mas eu não conheço nenhum que foi banido. Se vocês souberem de algum, me manda que eu faça até um vídeo especial. Mas acredito que aqui no Brasil dificilmente vamos ter problemas com mangás e HQs. Então cuidado se você for ver Dragon Ball, tem conteúdo sexual, é mais 18. Cuidado com Death Note, sua saúde mental. Gente, pés escalço, a verdade pode doer. Agora, tirando o primeiro lá que eu falei que tem coisas de incesto, umas coisas meio paradas, meio estranhas lá que foi banido no Japão. O resto eu não sei porquê foi banido. Tem um monte de mangá que foi banido, principalmente na China. Na China teve mais de 30 títulos aí que foi proibido de ser publicado, de ser exibido o anime, não pode passar nada. Vou trazer mais obras aí pra vocês que foram banidas ao redor do mundo. Mas espero que vocês tenham curtido. Compartilhem com os amigos, mandem um like. E por hoje é só. Fiquem ligados. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.